Goiás de Norte a Sul. Oferecimento, leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Parque Memorial, mantendo vivas suas memórias mais felizes. Cicobi Loja e Crede, a cooperativa que se preocupa com o empresário. Laboratório Núcleo, o mais bem equipado de Goiás. Portal do Brasil, conheça a história das principais cidades e empresas de Goiás. Olá, estamos dando início a mais uma edição do seu Goiás de Norte a Sul, que hoje destaca as origens do Jardim Europa, mais um bairro que surgiu ainda nos primeiros anos de existência aqui da capital, mas que teve um processo de desenvolvimento muito lento. Porém, hoje é um bairro que oferece muita qualidade de vida. Vamos mostrar ainda as histórias de alguns empresários e empresas que estão participando ativamente do crescimento de toda aquela região. E no momento Cicobi Loja e Crede, você vai conhecer algumas vantagens que a cooperativa oferece através das experiências de quem já é associado Cicobi Loja e Crede. Tudo isso e muito mais você só vê aqui no seu Goiás de Norte a Sul, que já está agora. O Jardim Europa foi projetado por um profissional experiente, o topógrafo alemão Ewald Janssen. Mas, apesar de ter sido planejado com ruas largas, grandes avenidas, muitas praças e lotes de áreas generosas, demorou muito para o bairro se desenvolver. Mas hoje, o setor é um dos que se destaca na questão de qualidade de vida na capital. Os detalhes desta história você confere na reportagem de Sueli de Oliveira. O loteamento que tinha como donos, além do próprio topógrafo alemão, outros seis sócios, dentre eles Elias Bufaysal e Luiz Sampaio Neto, foi aprovado ainda em 1956. Porém, a ocupação teve vários momentos. O primeiro deles foi uma invasão próximo às margens do córrego Macambira, que segundo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento, não se pode precisar se teve início antes ou depois do parcelamento. Já a ocupação pelos moradores que adquiriram lotes foi muito lenta, e só começou com mais intensidade a partir dos anos 80. A denominação do bairro e das ruas certamente foi uma inspiração do continente de origem de Evald Janssen, o Jardim Europa e suas vias largas com nomes de países e cidades do Velho Mundo, Itália, Milão, Inglaterra. Mas a pompa acabava no projeto de urbanização feito por Janssen, que propunha alamedas, vias largas com grandes passarelas centrais e nos nomes dos logradouros. Em mais nada, o bairro tinha qualquer semelhança com as belíssimas e urbanizadas cidades europeias. Era só terra, era mato, não tinha água encanada, era cisterna e banheiro. A gente ia fazer no quintal, fazer um banheirinho no quintal, então era fossa. O loteamento era de grande porte. Eram 3.417 lotes, 18 chácaras, mas a área de ocupação irregular, tão grande que faz divisa com diversos bairros da região, como setores Faisalville, Vila Boa, Jardim Atlântico, Novo Horizonte, Parque Anhanguera, Jardim Planalto e Vila Resende. Mas ainda nesta época, poucas casas podiam ser vistas no bairro. Com pouca demanda, não havia linha de transporte coletivo para o bairro. A Vila União, vizinha ao Jardim Europa, era o ponto de apoio dos moradores. Tudo o que eles precisavam tinham que recorrer à Vila União, até mesmo fazer compras. Para comprar as coisas a gente tinha que ir lá na Vila União. Aqui não tinha. Quando tinha eram uns botequinhos, ou então uns armazéns, mercearia, era pouca coisa. A falta de infraestrutura fez com que muitas pessoas desistissem do bairro. A família de Claudete assistiu a várias mudanças de vizinhos, que não aguentaram o sofrimento. E eles até que tentavam impedir, mas era em vão. A gente falava para eles, não, não vai embora não, aqui vai melhorar. Nós estamos fazendo a baixa de sinado para melhorar. Aí eu falava para a minha mamãe, fala para eles não ir embora não. Não, minha filha, mas eles querem ir embora, eles não querem ter paciência, nós temos que ficar aqui. Um dia Deus vai abençoar que nós vamos ter melhoria aqui no nosso bairro. E para mudar esta situação foi necessária muita mobilização dos moradores. Abaixo-assinados, manifestações e muita luta para conseguir as benfeitorias para o bairro. Todo mundo aqui teve que fazer a baixa de sinado para poder melhorar a nossa situação. É onde, quando a pessoa chega a passar por essa situação nos bairros onde mora, tem que juntar, se unir. Juntou todas as pessoas para pedir o melhoramento para cá. Foi muita luta também. E assim o tempo foi passando e o bairro melhorando. Hoje, além da ABO Goiás, o bairro abriga outras entidades e instituições, órgãos públicos e muitas, muitas empresas privadas, de pequeno, médio e grande porte, além de um terminal do transporte coletivo. O empresário Renato Renner é um profissional com mais de 30 anos de experiência e que viu no Jardim Europa o lugar certo para criar a própria empresa, o Top Center Centro Automotivo, que tem feito a diferença no segmento na região. Foi ainda na infância, com apoio do pai, que Renato Renner ingressou no ramo de oficina mecânica. Eu tinha 8 anos quando meu pai me colocou no ramo automobilístico. O primeiro câmbio que eu fiz foi de uma Brasília. Me apaixonei, né? Depois disso, Renato já trabalhou em grandes concessionárias e toda essa experiência resultou no Top Center Centro Automotivo, que há 6 anos trabalha com carros nacionais e importados, com toda a linha de motor, eletrônica e o foco principal, câmbio automático e automatizado. Automobilística nos câmbios automáticos e também nos câmbios automatizados. São os novos câmbios, né? Dualogic, o Citymatic, que vem nas Mercedes e também na linha Fiat. Nós temos os profissionais adequados para fazer a manutenção desses câmbios. Hoje nós temos todo tipo de aparelhagem que um câmbio precisa para fazer um diagnóstico seguro e com eficácia. Vizinho ao Jardim Europa está o Parque Anhanguera, bairro onde se localiza o Lucianos Supermercado. Empresa que faz parte também da história de desenvolvimento da região. O Lucianos Supermercado comemora no dia 17 de dezembro de 2016 24 anos de sucesso. A empresa que começou Modesta hoje está em amplas instalações e mantém uma clientela fiel, graças ao trabalho sério que vem sendo desenvolvido ao longo de todo esse tempo, buscando sempre oferecer o melhor aos seus clientes. Nós temos amizade muito grande. Aquele cliente que tem cliente nosso aqui desde o começo da loja, quando a gente abriu, e é o pessoal que a gente sente que torce por a gente mesmo, conhece a nossa luta, nosso trabalho, que é árduo, mas é prazeroso. Porque a gente faz o que gosta. No ano que vem nós estamos com um projeto de realmente dedicar 100% ao consumidor final, com açougue, padaria e fazendo os investimentos. As histórias dos empresários do Jardim Europa e de toda aquela região ainda não terminaram. Mas antes de dar segmento ao programa de hoje, eu quero pedir a sua atenção para rever as empresas que participaram de nossas edições passadas, quando destacamos o setor marista e também o setor sul. A Edom Barbearia nasceu para atender com excelência ao público masculino, meta que tem sido cumprida com maestria. A empresa oferece serviço completo na área de beleza, tratamento capilar, barba, estética, podologia e muito mais. Sob o comando de doutor Arivani Cruz e localizado no setor marista em sede própria, ampla e moderna, a Odontologia Sistêmica oferece tratamento odontológico completo. Para garantir aos seus pacientes qualidade de vida, a clínica investe sempre em alta tecnologia. A Odontologia Sistêmica conta com o que há de mais moderno em equipamentos, oferecendo inclusive os tratamentos mais complexos, como o implante guiado e as lentes de contato. A Golden Ball foi pensada para atender as famílias goianienses com requinte e sofisticação, tanto em lazer como também na área de alimentação. Por isso, conta com uma estrutura moderna, ideal para a realização de eventos. A roupa design é uma franquia paulista que trouxe para o mercado brasileiro um novo conceito. Com mais de 3.500 itens, está pronta para compor com estilo e bom gosto qualquer ambiente. E o melhor, com preços acessíveis. Fundada em junho de 1962, a FEGO, Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, foi idealizada com o objetivo de unir a classe. Um dos marcos da história da instituição aconteceu em 1989 com a implantação da FEGO Saúde, plano que realmente atende a classe com excelência. Ao longo de sua existência, a instituição vem se desenvolvendo graças a gestões sérias e comprometidas. Ação social é outra responsabilidade que a FEGO cumpre com maestria. Fundada em 1999 e hoje sob o comando de Dr. Monres Gomes, a Clínica Fisiogine conta com três unidades, que prestam serviços em diversas áreas da medicina, diagnóstico por imagem e fisioterapia. Na Cerrado Alimentos Orgânicos, você encontra uma extensa gama de produtos orgânicos. Com experiência de mais de 30 anos, a Global Imóveis oferece assessoria completa no ramo imobiliário. A Odonto Clio oferece tratamento odontológico completo, garantindo sua saúde bucal. A Escola Cantinho da Emília, que nasceu há 50 anos no setor sul, tem participado ativamente no desenvolvimento de milhares de crianças. Com uma estrutura moderna, a escola prepara os alunos para a vida através de importantes projetos. Desde sua fundação em 2007, a Conceito sempre se pautou no respeito pelos clientes. Com uma estrutura moderna, oferece assessoria e consultoria em saúde e segurança do trabalho. Para isso, conta com uma equipe altamente preparada. A BoiBoo Tattoo Supply é uma loja especializada em atender com excelência os tatuadores. A empresa oferece desde acessórios, equipamentos nacionais e importados, tintas, até mesmo o curso na área de tatuagem. Confira agora mais algumas histórias de empresas que também estão se destacando ali na região do Jardim Europa e nos bairros vizinhos, como o caso do setor União e Parque Anhanguera. Com 20 anos de tradição, a pastelaria Vitória se tornou referência na capital por oferecer sempre o melhor aos seus clientes. A casa se destaca pela variedade do cardápio. São mais de 360 sabores de pastéis. Destaque para o de bacalhau, camarão e o de chocolate. E isso não é tudo. Tem ainda mais de 200 sabores de panquecas, além de deliciosas macarronadas e saladas. O bom atendimento da pastelaria Vitória está documentado. A empresa foi considerada pela revista Veja como uma das melhores do segmento por nove vezes. Juntos, Renato Alves e Renato Lima acumulam no currículo mais de 20 anos de experiência no ramo de rastreamento veicular, fator que deu origem à Control Line Rastreamento. Com uma proposta inovadora, trabalha com rastreamento de caminhões, ônibus, carros, motos, náuticos e aeronaves, fazendo inclusive gerenciamento de frotas, rastreamento de cargas e atendendo ainda veículos particulares. O sistema da Control Line gera informações sobre seu veículo a cada um minuto ou a cada curva de 25 graus e ainda tem o alerta por SMS ou e-mail. Com tradição de nove anos no Jardim Europa e há um ano e meio sob nova administração, o restaurante Panelinha vem sempre inovando para atender cada vez melhor. A casa funciona agora de domingo a domingo, oferecendo em um ambiente climatizado e aconchegante o que há de melhor da comida caseira. São mais de 50 variedades, entre pratos quentes, frios e o delicioso churrasco na brasa. O restaurante Panelinha ainda trabalha com buffet para todos os tipos de eventos, proporcionando aos seus clientes um atendimento personalizado. Olha, outra vez eu quero pedir a sua atenção para relembrar das empresas que destacamos aqui. Desta vez, na edição em que mostramos a história do Jardim América. Vale a pena conferir. A Companhia dos Plásticos atende os mais diversos segmentos com produtos plásticos que oferecem soluções práticas e inteligentes. Na loja, você encontra uma extensa gama de produtos, como as caixas industriais, paletes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. A vitrine da mulher oferece serviço completo na área da beleza, destaque para a colocação de mega hair e prótese. Eliana Martins ainda desenvolveu uma técnica exclusiva, a microemborrachada. Leve, não danifica o cabelo e sua manutenção é rápida. O supermercado Cairos sempre se pautou no bom atendimento, fator que contribuiu para a consolidação da empresa, que hoje conta com uma grande variedade de produtos, além da completa sessão de secos e molhados, tem o hortifruti, açougue e panificadora. O Supera é uma academia de ginástica para o cérebro. Com experiência de 10 anos de mercado, hoje já são mais de 200 unidades instaladas em todo o Brasil. O Supera da Nova Suíça já tem conquistado excelentes resultados, com alunos de 6 a 96 anos. O Dubai Rukabar é uma casa totalmente diferente de tudo o que você já viu. O ambiente é aconchegante e com total segurança. A cultura libanesa está presente em todos os detalhes, inclusive no cardápio, que oferece a verdadeira comida árabe. Idealizado pelo empresário Ricardo Mendes e Melny Daiane, o Gostão Caipira Restaurante nasceu para oferecer à população do Jardim América e região um cardápio diferenciado. A casa faz jus ao nome. O buffet é composto pelo que há de mais saboroso da comida típica caipira. São mais de 60 pratos. Todos os dias tem frango ao molho, frango assado e carne de lata. Nas quartas e sábados, feijoada. E não podemos esquecer do delicioso churrasco na brasa. O objetivo do Gostão Caipira Restaurante é fazer você se sentir em casa. Rave Ultra Congelados Gourmet. Mais sabor e praticidade em seu dia a dia. Experimente! A Supregás comercializa todos os botijões de gás, desde o P5 ao P45. Mais leve restaurante. Sua alimentação mais leve e mais saudável. Hashtag Japanese Food. O melhor da comida japonesa pertinho de você. A Associação Goiana de Empresários de Autopeças mais uma vez promoveu a união da classe através do evento Empresa Destaque AGAP 2016. Essa foi a 19ª edição do evento, que já se tornou uma tradição tanto para a entidade como também para os empresários do segmento. Foram homenageadas 26 empresas, 4 representantes e 2 indústrias. O evento é também uma excelente oportunidade para que os empresários troquem ideias e suas experiências. A GT Autopeças foi uma das homenageadas no evento Empresas Destaque AGAP 2016. No mercado há 16 anos, a GT tem muito a comemorar. A empresa inaugurou sua terceira loja este ano e já tem projetos para criar em breve a quarta. Com 27 anos de experiência, a Eletropel é outra empresa que tem desenvolvido um trabalho sério e também se destacou em 2016, recebendo o troféu Empresa Destaque AGAP 2016. A Biriba Acessórios é mais uma homenageada no Empresa Destaque AGAP 2016, que ao longo de sua história de 40 anos, conquistou a confiança e o respeito de todos. Isso porque é uma empresa familiar. O trabalho da Butter Shop também foi premiado no Empresa Destaque AGAP 2016. Agora eu tenho um recado muito importante para você que é empresário no ramo supermercadista, atacadista, lojista, condomínio, enfim, no comércio em geral. A Leve Forte criou um produto pensado especialmente para vocês, o saco de lixo transparente. Com esse produto, você inibe o desperdício em sua empresa. Ao depositar seu lixo nesse saco transparente, você pode evitar que um produto útil vá parar no lixo. Então mude já o descarte do lixo da sua empresa para os sacos de lixo transparente da Leve Forte. Bom, agora eu vou falar de outra empresa genuinamente goiana, a Paz Universal. No mercado há 38 anos, ela se consolidou graças à seriedade de seus administradores. É uma empresa das mais inovadoras e competentes no segmento do Brasil. A Paz Universal está em constante crescimento. Sua última conquista foi a inauguração da expansão da unidade de caudas novas. Há 16 anos, no município, a empresa passa a oferecer agora à população local uma sede moderna. São duas salas de homenagens póstumas, com ambientes climatizados e um espaço de convivência muito confortável. E a Paz Universal ainda oferece um guia de convênios com benefícios nas áreas de saúde, jurídica e lazer. E agora eu te convido a conhecer melhor os nossos outros patrocinadores e apoiadores, empresas que, assim como nós, investem em Goiás. Com 30 anos de mercado, o Laboratório Núcleo é um dos mais bem equipados de Goiás, sendo o único no Estado a possuir um equipamento capaz de detectar mais de 850 tipos de alergias e com a maior rapidez. É também o único que há mais de 5 anos abre aos domingos e feriados. O que é o Brasil é um dos mais bem equipados? Com mais de 30 anos de tradição, a Rádio Taxi ABC está entre as melhores empresas de taxis de Goiânia. Hoje, com 170 veículos e uma tecnologia de ponta, oferece total conforto e praticidade aos seus clientes. O atendimento é 24 horas e você pode solicitar seu taxis através do telefone, WhatsApp ou aplicativo. E ainda pode acompanhar o trajeto do veículo que está sendo encaminhado para você. Rádio Taxi ABC, 34 anos transportando vidas. Na era do conhecimento, o ser humano tem dúvidas. O Colégio Integrado prepara. Atende aos anseios de uma geração pronta para grandes conquistas, aprimorando a arte de interpretar, agir, interagir, fazer escolhas, comunicar e criar. Completa a estrutura para que os estudantes alcancem seus objetivos pessoais e profissionais. Você sabia que o uso adequado de medicamentos reflete nos resultados do seu tratamento? A manipulação de medicamentos possui diversas vantagens e traz vários benefícios para o paciente. O tratamento é personalizado e você recebe seu medicamento exatamente de acordo com a sua receita. Além disso, a manipulação proporciona maior economia ao paciente, uma vez que é prescrito e preparado na quantidade e dose exatas, evitando sobras e desperdícios. Em Goiás, a Farmácia Oficinal é referência em manipulação de medicamentos. Há 30 anos no mercado, a Farmácia Oficinal tem como diferencial a excelência no atendimento e na qualidade de seus produtos. Nos acompanhe nas redes sociais e faça o orçamento de sua receita pelo aplicativo ou WhatsApp. Farmácia Oficinal. 30 anos com você. Em Goiânia, no setor marista e aeroporto. Bom, eu quero aproveitar agora para agradecer as empresas que vocês acabaram de ver, porque são elas que nos ajudam a realizar o Goiás de Norte a Sul, são os nossos patrocinadores e parceiros. Quero agradecer em especial ao Dr. Cid de Oliveira Reis do Laboratório Núcleo, ao Rafael Domenciano do Parque Memorial de Goiânia, à Dona Maria Helena e ao Vanderlei Rodrigues, da Paz Universal. Agradeço também o Marcelo Carneiro, da Leve Forte, o Maurício de Paiva, do Cicobi Loja e Crede. E meu muito obrigado ainda à Mel Faria, diretora da Rádio Tax ABC. E no momento Cicobi Loja e Crede de hoje, você vai conhecer a experiência de um associado com a Loja e Crede. Vamos mostrar algumas das vantagens que você, empresário, pode ter se associando ao Cicobi Loja e Crede. Veja na reportagem. Luiz Carlos de Oliveira Peixoto é um empresário experiente. Está à frente da Tech Security há 24 anos. Todos sabemos que manter uma empresa no mercado há tantos anos não é uma tarefa fácil, principalmente nesse período pelo qual o Brasil está passando. Mas ele tem administrado a empresa com sabedoria. Preferiu ficar com um tipo de segmento só, que foi o caso das portas giratórias com detetor de metais. A gente cuida da venda, da instalação e depois a manutenção. E como nós estamos atuando na área de Goiás, Distrito Federal e o Triângulo Mineiro, tanto na parte de instalação das portas giratórias, como também já fizemos bastante autoatendimentos também para os bancos. Os fechamentos que é feito com vidros temperados. Porque aí já é o que a porta precisava, a porta giratória também, para que ela fique um pouco mais afastada em relação à fachada das agências. Além de desenvolver um trabalho sério, Luiz Carlos usou também outro fator fundamental para continuar se mantendo forte no mundo dos negócios. Firmou parcerias sólidas, uma delas com o Cicobi Logecred. Isso ajudou bastante, isso ajuda, teve seus pontos, só vi pontos positivos. Não vi nada de negativo. Então foi muito importante. E tudo que está sendo oferecido hoje até para o cooperado é coisa que é muito melhor, muito mais prático, mais fácil do que tem em qualquer outro banco lá fora. Hoje, Luiz Carlos resolve todos os assuntos financeiros da Tech Security pela internet, mas não abre mão de estar sempre presente na sua agência Cicobi Logecred. E a gente já faz também, já dentro da própria empresa nossa lá também, pelo sistema de computador lá também, faz tudo o que precisa. A gente quase não precisa sair trazendo boleto para pagar em um lugar e outro, mas é tudo feito ali dentro. Inclusive as contas, os encargos sociais, tudo já está tudo sendo feito por aqui. Mas a gente não deixa, adivinha aqui não, porque não é só porque quando eu venho estar aqui só para prestar serviço para eles, mas eu venho pela praticidade e o bom atendimento que eles dão para com a gente. Então a gente fica muito feliz com isso e não deixa de tomar aquele cafezinho, que é importante também. Aqui é como se a gente estivesse dentro de casa. O empresário ainda faz questão de compartilhar sua experiência e aconselhar outros empresários a seguirem os seus passos. Eu costumo dizer muito para todos aqueles que eu peço para que venham para a cooperativa, que muitas das vezes nem sabem do que se trata. Ah, é um banco? É. E é um banco igual a qualquer outro banco aí hoje. E a responsabilidade que ele tem que ter em relação a isso é junto com o Banco Central, que ele tem que realizar igualzinho os outros bancos aí e tudo fora. Só que depois, quando ele vê que ele tem alguma coisa que o banco dá para os clientes, para os seus cooperados, o banco comum não dá nada. Nada, nada, nada. Só para a gente que é cooperado. É bem mais prático, mais fácil, muito mais viável. Ok, e antes de encerrar a edição de hoje, eu quero lembrar que você pode rever este ou outro programa que já fizemos aqui através do nosso portal. O endereço é esse que está aí no vídeo. E além de você conhecer mais sobre a nossa capital e sobre o nosso estado, pode ainda fazer excelentes negócios com as empresas que estão cadastradas no portal. São mais de 4 mil empresas. Aproveite que o programa de hoje está chegando ao final. Acesse e faça bons negócios. Ok? Bom, e para a semana que vem, preparamos uma edição mais do que especial. Afinal, é Natal. Tempo de refletir e agradecer. E por isso, vamos trazer mensagens de otimismo e fé de empresários, personalidades, artistas do nosso estado. Por hoje é só. A todos, um forte abraço e até o próximo Goiás de Norte a Sul. Goiás de Norte a Sul. Oferecimento. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Parque Memorial, mantendo vivas suas memórias mais felizes. Cicobi Loja e Crede, a cooperativa que se preocupa com o empresário. Laboratório Núcleo, o mais bem equipado de Goiás. Portal do Brasil. Conheça a história das principais cidades e empresas de Goiás.